Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem com produtinhos novos ou produtos que eu nunca usei. Nem todos os produtinhos foram que eu nunca usei, já vou falar logo aqui. Mas tem muita coisa nova que eu quero mostrar pra vocês neste vídeo, então eu estou muito empolgada. Também estou empolgada que eu comprei minha ring light. Estou me achando, gente. Eu sempre quis esse negócio. E é isso. Então, assim, estou de microfone novo, ring light, fazendo vários investimentos no canal. Espero muito que vocês percebam e a gente evolua aqui. E é isso. Espero que a luz esteja boa também, porque aqui a gente consegue diminuir, aumentar a luz. Eu acho que assim, desse jeito que está, está bem vida real. Deixei a ringue num tom meio... sem estar tão amarelo e sem estar tão branco. E é isso. Então vamos lá. Chega de bala, vamos começar essa maquiagem logo. Dei um umzão aqui, porque eu gosto de começar a maquiagem assim, bem de pertinho. Eu vou preparar pele com produtinhos que já usei sim, tá? Principalmente porque eu não comprei produtinhos novos de pele. Preciso comprar, tipo, um hidratante novo, essas coisas assim, eu não comprei. Vou usar o hidratante da Nivea, que é o Nivea Soft. Eu estou tentando entender como que vai ser esse espelho aqui, galera. Porque aqui ele tampa a bolinha da ringue, ó. Vou colocar o espelho aqui. Você vê que não faz muita diferença, né? Melhor deixar assim mesmo. Muito claro, muito escuro. É difícil, né? É difícil a gente aprender as coisas. Tá. Vou hidratar meu rosto com um hidratante da Nivea, o Soft. Quero fazer uma pele bem... profissional. Então, por isso que vou hidratar. E aí, gente, eu tô com uma linha de expressão bem grande aqui, que tá me incomodando horrores. Então, eu vou hidratar bem essa região. Porque eu vou usar base nova e tudo. E eu não sei se vai acumular, o que vai acontecer. Acho que agora melhorou, né? Tô, assim, penando. Me digam aí o que vocês estão achando. A pele hidratada, eu vou usar esse primer aqui da NYX. Bom, agora eu vou fazer minha sobrancelha. E já volto pra mostrar pra vocês o resultado. Porque a sobrancelha é um lance que eu demoro horrores, gente. Então, assim, tem que ter bastante paciência comigo pra fazer sobrancelha. Então, já volto. Bom, gente, já corrigi minha sobrancelha. Aproveitei e usei um corretivo que eu nunca usei. Que é esse aqui. Ele é da Maquie. Eu nunca nem tinha visto esse corretivo na vida. Né? E aí, assim, eu já vi algumas pessoas usando. A cor que eu usei foi o Canelli. Vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser. Né? Eu achei que ficou um pouco claro. Mas também, às vezes, pra iluminar fica legal. Vamos ver. Vamos averiguar. Bom, agora eu vou usar a base. Essa base aqui que eu comprei. Comprei não. Ganhei da Dengos de Mulher. É essa... Deixa eu ver se é esse tom. Não, não é esse tom. É esse aqui, ó. Esse é o tom. É o Beige. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é muito, muito... Elas dizem que é muito, muito legal essa base. E eu tô, assim, curiosíssima pra ver se é bom. Vamos ver em oração. Pra ver se vai rolar. E ela é muito bonita, gente. Falam que essa base eu cocida bastante. E vai ser a primeira vez que eu vou usá-la. Ela tem o aplicador assim, ó. E vamos ver. Vamos ver se é bom. Ó, dizem que essa base aqui é bem parecida com a da MAC. A NC42, que é o meu tom. E ela tem uma cobertura... Tô parecendo uma cenoura, né? A cobertura dela é bem boa. De primeira impressão, achei ela bem pesadona, assim. Não sei se ela é assim mesmo. Ó, eu vou pegar o corretivo e vou neutralizar essa parte aqui. O corretivo que eu falei. Que ele é um corretivo de camuflagem, né? Eu nem usei pra camuflar nada. E eu vou pegar mais um pouquinho de produto, porque eu achei que tô muito amarela aqui. E aqui na testa eu não tô. Ó, ela vem com esse aplicador aqui. Que eu não sei se é muito bom, né? É legal que eu acho que dá pra raspar o produto e colocar na placa. Vamos ver se agora melhora. Fica mais amarelinha a minha testa. Acho que agora tá mais uniforme, né, gente? O que vocês acham? Também tirando os negócios da minha sobrancelha. Ô, meu Deus. Ah, pra sobrancelha eu tô usando o meu... Minha pastinha da Colourpop. Que é essa aqui. A cor que eu uso, agora que ela tá novinha, eu consigo mostrar pra vocês. É a Black & Brown. Ó. Esse tom aqui. Aí, gente, comprei essa base. Que assim, gostei. Bonita no rosto. Vamos ver se ela é sequinha, né? Também. E agora, vou testar o corretivo como iluminador. Eu também comprei um outro corretivo desse da Maquie. Só que o tom dele chama Cacau. Me falaram que não vou gostar porque ele não é tão bom pra fazer contorno. Deveria ter pegado o mais escuro. Mas como eu não sabia, tá tudo bem, né? Faz parte da vida. É. Realmente, ficou claro. Mas eu gosto, assim. Não vou mentir. Eu gosto quando fica uma sombrinha, assim. Não fica tão escuro. Essa cor aqui é Cacau. Ó. Pra quem é branquinho, talvez fique melhor. E talvez tenha sido melhor eu pegar o Ebony. Tudo isso vende na dengue de mulher, tá, gente? Eu comprei lá. Ó. Fica bem acinzentado. Aí, eu vou pegar aqui e vou contornar o nariz também. Aí, gente. Eu sei vocês, mas eu amo, amo a pele. O momento da pele, assim. Eu adoro. Eu acho que fica... é mara. Melhor hora. E vou agora pegar o Canelli. Que é o tom do corretivo. E... Usar aqui. E tem que diluir, gente. Pra poder ficar mais fácil. E aí, eu venho com a esponjinha e vou... Sumando tudo isso. Olha o momento que eu tô adorando. É uma pele diferente mesmo. Que eu me falo do que essa base deixa uma textura bem boa pra uso profissional, assim. Pra... Como é que é cliente? Essas coisas. Olha isso. Olha a textura dessa pele. Sério. Muito bonito. Muito bonita. Fica, tipo, uma pele bem de princess, assim. Bem avaludada. Agora, eu vou pegar o pó. Esse aqui que eu uso da Playboy, que eu amo. Ele é o translúcido, cor 2. Tá. Então, eu vou usar o pó da Playboy. Pra selar o rosto. Eu tô bem tentada a usar o iluminador da Bruna Malheiros. É um iluminador que eu já usei. Muito, inclusive. Mas eu amo. E faz tempo que eu não uso. Ele é o Gold Divine na cor... É, Shine Dust e a cor Gold Divine. Eu amo fazer assim antes de... De selar a pele. Porque fica bem glow. Depois que sela... Dá uma diminuída. Sério, esse iluminador aqui... Não é iluminador. Uma placa de ouro. Olha isso. Eu fico assustada com isso aqui, gente. Aí, agora sim, vamos selar. Obviamente, o corretivo, ele é bem... É... Cremoso. Então, ele dá uma acumuladinha. Mas, nossa, a pele fica muito bonita. Tá, eu vou selar bem aqui no nariz pra poder a gente... Afinar e tudo mais. E aqui. Olha, minhas amigas tinham me falado que eu não ia curtir muito esse tom. Mas eu gostei. Do contorno. Bem maravilhosa. Tá. Como o pó também é uma coisa que eu não tinha comprado novo. Aliás, tô doida pra comprar o pó da área dos olhos da Bruna Malheiros. Alguém já usou? Comenta aqui embaixo se vocês gostam. Que eu tô louca pra comprar. Eu recebi da Bruna Tavares todos esses BT Contour. Que eu nunca usei. Esses aqui. Todos os tons. Então, eu vou usar aqui. Vou abrir e saber qual cor que se encaixa melhor. Que eu nem sei. Falam que um é muito bom pro contorno. Então, não sei. Esse aqui é o Brown Sugar. Ele tem esse tomzinho de chocolatinho. Mas... Mas eu não sei o tom. Esse aqui é o... Esse aqui eu achei que ia ser o ideal pra fazer o contorno do nariz. Vamos ver. Taupe Chic. Ele é assim. Nossa, esse aqui é bem bonito. É o Coffee Live. Esse aqui. Que eu acho que é pra fazer uma sombra. Isso aqui vai ficar maravilhoso. E esse aqui é o Choco Dream. Ó. Que ele também é mais quentinho. Pra usar de sombra também é mara. Eu acho que eu vou usar... Ahn... O Taup Chic. Dá uma dozinha. Ó. Que ele tem um tom bem bonito, hein? Meu Deus. O Taup Chic pra contornar o rosto. Deixa eu tô vendo que eu vou viciar nesse tom. Que ele é bem legal pra fazer contorno. E aí, eu não sei se eu vou misturar dois. Gente, esse vídeo vai ficar longo, mas é que eu tô empolgada. E aí, eu não sei se eu misturo esse aqui. Que é o Taup Chic. Vou tentar. Pra contornar o nariz. Não sei se eu vou ficar demais. É bem pigmentado, viu, gente? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bom, vou usar esse aqui. Que é o Taup Chic pra contornar o nariz. Pegar um pincelzão de pó. E eu vou esfumar isso. Olha, gente. Ficou bonito, né? O que vocês acharam dessa pele? Eu achei que ficou legal. Ficou bem bonita. E aí, agora vamos pro blush. Eu não tenho nenhum blush novo. Novidade pra mostrar pra vocês. Se bem que eu tenho um aqui da... Ah, eu tenho esse aqui da Lacre 21. Que é um blushzinho que eu já usei, inclusive, num vídeo. Mas não tanto. Ó, ele é bem pesseguinho. Ele é bem bonitinho, gente. Passa uma quantidade razoável de blush. Porque... Ó, e eu gostei pra contornar o nariz do... O Taup. Taup? Não, eu usei o... É, o Taup Chic pra contornar o nariz. E o rosto, o Choco Dream. Aí eu vou aproveitar que estão aqui e vou usar esses aqui como sombra. Esse aqui é o... Choco Dream. E vou esfumar aqui... Vou usar como uma sombrinha. Vamos ver se funciona. Funciona muito, gente. Bruna Tavares é a dona da minha vida, né? Sério. Olha que linda. Sem cabimento pra beleza disso. E o bom, como é um blush, um contorno, esfuma bem fácil. E vai construindo camadinha. Eu amei. Olha isso. Eu amei. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí eu vou pegar um pincelzão grande. Apaixonada. Aí eu vou pegar o outro, que é o Coffee Love, com um pincelzinho menor. E vou fazer um esfumadinho aqui. Tô impressionada do quanto é fácil de esfumar essa sombrinha. Que nem a sombra, né? É o contorno. Tô assim, apaixonada, gente. Dei vontade de fazer um cut crease. Então eu vou recortar aqui. Fazer um cut bem... Bem bonitinho. Vamos ver se vai marcar. Acho que não. Ó, pegando o pincelzinho sujo. Só tô levando pra cá, ó. Pra dar aquela esfumadinha. Sem pegar mais produto. E aí, com o pó mesmo, vou pegar um pincel. E com o pó translúcido da Playboy, eu tô selando aqui. Eu vou querer que fique a cor do corretivo mesmo. Aí, a gente pode pegar um pouquinho do pincel que a gente usou pra pegar o mais escuro. E como ele é pequenininho, a gente pode vir trazendo pra cá. Pra dar uma profundidade. Olha isso, ó. Eu amei. Amei muito. Sério. Todos esses produtinhos que eu usei. Esse corretivo. A base. Eu achei que ficou linda a minha pele. Eu amei. Amei. Eu vou... Dar o retoquezinho. Ótima esfumadinha, né, gente? Eu vou usar o delineador da Miss Lari. Ele é em gel. Tá? Ele é esse delineador aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar. Nesse delineador. Este. Ele é em gel. E, assim, eu não lembro se eu mostrei pra vocês, mas eu acho que não. Ele é bem pretinho, gente. Eu usei ele numa live uma vez. E eu não lembro se eu usei de novo. Eu acho que não. Então, eu vou fazer um delineado. Se vocês quiserem que eu compare o delineador da... É... Inglot com esse delineador, comenta aqui embaixo. Que eu acho que dá pra comparar. Delineador feito. Momento tenso. Por isso que fiquei quieta. Esperei fazer o delineado aqui. Não tá tão igual um ao outro. Se estiver muito diferente, me desculpem, né? Ou ignorem. Mas é isso. Eu ainda queria fazer um biquinho aqui. Então, tem porque eu quero fazer uma make com esse biquinho. Mas eu vou fazer, eu acho, com a caneta. Fiquei até nervosa. Vou usar a caneta delineadora da Archi. Archi. Esta aqui. Eu nunca tinha visto. Então, eu vou abrir agora a caneta. Vamos ver. Vou fazer o biquinho aqui, gente. Bem caminho das índias. Eu amava fazer isso antes. Até no meu vídeo de delineado, eu faço esse negocinho no olho. Mas faz tempo que eu não faço. Muito tempo, inclusive. E aí, me deu vontade de fazer. Porque eu vi um tutorial esses dias. E aí, a moça fazia. Adorei. Essa make diferente. Usando todos os diferentes. E agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer um... Usar uma máscara de cílio. Deixa eu ver qual que eu quero. Essa aqui. Vou usar essa aqui, então. Que é a vermelha. Eu nunca usei. Eu só espero que não seja a prova d'água. Porque essas máscaras da Maybelline, a prova d'água... Só Deus pra ter mais recorde de mim pra tirar depois. Acho que vai dar pra vocês verem mais nos cílios inferiores. Aqui de cima, ainda vou colar os cílios. Mas bem bom de segurar isso aqui. Porque essa parte, ela é... Sei lá. Ela é retinha. Pra segurar é bom. Gostei. O que que eu vou fazer agora? É botar cola nos cílios. Bom. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar pó. Um pó que eu já usei. Porque eu não tenho outro. Que é o da MAC. Pra selar um pouquinho esse rosto. Eu queria um pozinho mais... No meu tom, que esse aqui, ele é meio alaranjado. Mas tá tudo bem. Agora, o que que a gente vai fazer, gente? Eu vou aplicar o Fix Plus. Porque eu ainda quero passar mais iluminador. Eu tava colocando os cílios pra secar. E aí, eu vou usar um batom que eu ganhei da Musa Bruna Tavares. Que é o batom Janaína. Eu não sei se ele vai ficar bom no meu tom de pele. Porque ele é bem nude. Vamos ver, né? Vamos aguardar secar. Mas eu amei, amei, amei. Coloquei os cílios pra secar. Vou aguardar um pouquinho. E... Aguardar um pouquinho... Gente, o negócio aqui... E eu... Fanguando. E vou usar de novo o iluminador da Bruna Malheiros. Pra gente voltar a iluminar isso aqui. Lindo demais, né? Aí eu vou pegar um pincelzinho. Vou passar aqui. E o dorso do nariz. Eu não passei aqui. Eu acho que eu vou sentir falta. Então eu vou eliminar assim. E agora vamos colar os cílios. Eu não sei se esse batom ficou muito bom. Ficou muito rosa, né, gente? E também esse negócio tá muito forte. A pessoa ficou parecendo uma placa de... De nem sei o quê. Passa um pouquinho mais de blush. Pra não ficar tão... E agora eu vou colocar o cílio. Esse cílio aqui é da My Store Delivery. Ele é da minha cartelinha. Bom, amores. Deixa eu soltar aqui o meu cabelo. Eu não curti muito a cor desse batom em mim. Eu não gosto muito de... De batom claro. Assim. Eu gosto de um nude mais escuro. Mas essa foi a maquiagem. Esse batom aqui é o Genaína. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu achei que ficou linda a make. Só não curti mesmo o batom. Que eu achei que ficou muito apagado. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei muito fazer esse maquiagem com produtinhos que eu nunca usei. Eu adorei alguns produtinhos. Sério. Espero que vocês tenham gostado muito. E é isso. Se você gostou desse vídeo. Gostou da minha ring light. Dessa evoluçãozinha. Clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho